Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da Lunar de Computadores. No vídeo de hoje, quero mostrar para vocês como otimizar o Windows 10. Quais são as configurações que a gente pode fazer para que o Windows fique mais rápido. Esse notebook, ele está rapidinho porque eu coloquei um SSD nele, mas dá para otimizar ele, mesmo você estando com um HD mecânico, vocês podem fazer métodos de otimização para ele. Qual é o primeiro método de otimização? Isso se vocês não quiserem usar os recursos mais novos do Windows. Então, o que eu faço primeiro sempre, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser conectar em uma rede Wi-Fi ou em uma rede cabeada. Então, eu vou conectar aqui. Vou colocar minha senha. Vou avançar para aquele Connect, tá? Daí ele já vai começar a baixar as atualizações, tá? Eu não vou falar hoje sobre antivírus. Eu vou falar só sobre a otimização, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar uma aliviada na barra de ferramentas, tá? Eu vou tirar aqui da barra de ferramentas, eu vou tirar esses ícones aqui, tá? Então, é botão da direita. Vocês podem ver aqui, ó, mostrar Cortana e mostrar botão de visão de tarefas. Vou tirar a visão de tarefas, botão direito, eu vou tirar a Cortana, tá? Eu vou tirar também esse programinha de gerenciamento de e-mails, o Mail da Microsoft, porque nenhum dos meus clientes usam. Quando eles usam, eles usam o Outlook, ou usam direto via WebMail. Então, é botão da direita e desativar barra de tarefas. Ok. A barra aqui já está mais limpa, tá? Então, vocês podem ver que eu instalei o Macro e o Reflect, porque eu fiz a clonagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, em Digite Aqui para Pesquisar, e eu vou escrever Segundo Plano. Segundo Plano. Por quê? Porque eu quero desativar os aplicativos que rodam em Segundo Plano. Então, tem aqui, ó, aplicativos em Segundo Plano. Eu vou clicar aqui e vou desativar todos os aplicativos que rodam em Segundo Plano. Desativei. Isso já alivia um monte a máquina. Vocês podem ver que tem aqui, ó, Alarmes e Relógio, Calculadora, e tem mais um monte de coisa, ó. Captura, compra... Olha a quantidade de aplicativo que tem, que roda em Segundo Plano, tá? Então, tá. Feito isso, eu vou vir aqui no botão da direita, aqui no Iniciar. Executar, vou vir em Executar, e eu vou escrever MS Config, M de Maria, S de Sapo, Config de Configuração, tá? Ok. E aí vai abrir esse aplicativozinho de configuração. Então, vamos aba por aba. Então, eu vou aqui, na... A primeira aba é a aba de Inicialização, onde tem aqui a versão do meu Sistema Operacional. Vou clicar aqui em Opções Avançadas. Vocês podem ver aqui, ó, Número de Processadores. Vocês vão clicar aqui. Vão clicar aqui embaixo no Número de Processadores, vão botar o máximo possível. O que é isso? Quando o Windows inicializa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Botão da direita, eu vou em Gerenciador de Tarefas. Quando o Windows inicializa, ele inicializa com um processador só. Com um núcleo ativado, tá? Esse notebook é um Core i3 de segunda geração, tá? É um processador que tem quatro núcleos, tá? Vou botar que ele já teve alguma atualização, e eu vou botar pra mim reiniciar à noite. Então, ele tem quatro núcleos, esse processador. Ele inicia, normalmente, com o primeiro processador. Quando o primeiro núcleo chega em 50%, ele aciona o segundo, e aí baixa o processamento. Quando ele chegar em 50% do segundo núcleo, ele aciona o terceiro, e aí diminui o processamento. Então, ele fica assim, ó. Ele fica como se fosse um eletrocardiograma. Vocês podem ver aqui que ele dá picos, mas aí ele vai dar um pico. Quando chegar em 50%, ele vai acionar o segundo processador. O que acontece? Vai dar uma aliviada, então vai baixar o processamento. Aí vai continuar trabalhando. Chegou em 50%, ele aciona o outro núcleo. E assim, consecutivamente, até acionar todos os núcleos do processador. Vocês podem, com essa opção aqui, vocês podem deixar já ativado na inicialização todos os processadores. E aí ele nunca, e aí ele, claro, não vou dizer nunca, ele chega a 50%, porque ele vai chegar em algum momento 50%, né? Mas ele não vai, como esse é um processador de quatro núcleos, ele não vai precisar chegar três vezes em 50% para acionar o quarto, né? Então ele vai ir suave até o uso de 50% do quarto núcleo. Então isso deixa o computador mais rápido. Aí vocês podem perguntar, ah, Lunard, mas eu vi ali a memória máxima. Por que você não coloca a memória máxima? Porque aí ele não tem a memória para fazer o swap, tá? Olha, tem 4GB de memória. Se eu ativar aqui, ele vai rodar já com os 4GB de memória, ele não vai ter memória para o swap. Então isso aqui, a gente deixa ele desativado e deixa o Windows gerenciar a memória RAM, tá? Não tem como vocês... porque a memória, ele está usando toda a memória, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A memória, tá? Então na memória aqui, ele vai estar usando toda a memória que vocês têm, tá? Ele está marcando aqui 3GB. Pode ser que ele tenha sido instalado aqui o Windows 32 bits. Ah, sim, foi instalado o Windows 32 bits, ó. Por isso que ele está reconhecendo só 3GB. Então esse computador eu vou formatar ele de novo. Para mim, esse aqui era um SSD que eu tinha aqui no estoque. E eu me esqueci que eu tinha feito um teste no netbook, que o processador não é 64 bits, o processador é 32. Então eu vou ofertar esse SSD para o cliente. É um cliente que não tem muitos recursos e ele precisa da máquina para fazer as aulas dele. E a gente vai ofertar esse SSD, a gente não vai cobrar nada. Então eu vou pegar um SSD que eu tinha aqui e vou dar para ele. Então eu peguei um que eu tinha aqui, que já estava com o Windows instalado. Mas eu vou formatar ele para ele reconhecer a quantidade máxima de memória. Mas ele já larga reconhecendo o máximo. Como é 32 bits, 32 bits ele reconhece 3GB de memória. Ah, mas está mostrando 2.7. É porque ele rouba a memória para a placa de vídeo, tá? Então ele já larga com a quantidade máxima. Eu não preciso ajustar ali. Agora o processador não. Então tá. Vou deixar o processador ativado. Memória, deixa o Windows gerenciar. Ok. Agora eu vou para a segunda aba, que é de serviços. Aqui embaixo, ocultar todos os serviços Microsoft. Eu vou marcar aqui para ocultar todos os serviços Microsoft. Por quê? Porque eu não quero desativar nada da Microsoft para não dar rolo no Windows. Os serviços Microsoft, eles são muitas vezes essenciais, essenciais para o funcionamento do computador. Então eu não vou desativar nenhum para não dar rolo, tá? E aqui, o que eu vou desativar? Eu vou desativar o Macro, porque eu vou desinstalar ele depois. E eu vou desinstalar tudo isso aqui, ó. Ó, Synaptics é o do mouse, tá? Remote Procedure Call RPC. Isso aqui também eu não vou usar. Então eu deixo desativado, tá? Provavelmente isso aqui é algum software que eu devo ter instalado para fazer algum teste, tá? Deixo tudo desativado. O que eu deixo ativado aqui? Eu deixo ativado quando eu tenho um antivírus, ó. Então o antivírus eu deixo ativado. O resto tudo desativado, tá? Se eu apertar aqui de novo, ele mostra os serviços da Microsoft, ó. Então é serviço de roteador, serviço de gateway. Eu não vou desativar isso aqui, porque senão alguma coisa para de funcionar, tá? Agora, ok. Depois que eu terminei aqui, eu venho em inicialização. Não mostra nada aqui. Mas, se eu clicar aqui, ó, abrir o gerenciador tarefas, ele vai me mostrar o que que tá habilitado na inicialização. Clico aqui em status para ele colocar na ordem. E aí vocês podem ver aqui, ó. Tá habilitado o antivírus. Tá habilitado o Synaptics. Eu vou desativar. Meu mouse não funciona mesmo, sem isso. Vou desativar o OneDrive, que o OneDrive, vai o OneDrive, que pesa bastante na máquina. E desativo o Macro. O que que eu deixei ativado? Só o antivírus da Microsoft. E se eu tivesse um outro antivírus aqui, um E7, um Norton, qualquer um outro, eu também ia deixar ele habilitado. O antivírus tem que ficar habilitado. Ok? Então, fechei aqui. Agora eu vou clicar aqui em aplicar. E ele vai dizer para mim que eu quero... E ok. E ele vai dizer para mim que ele quer reiniciar. Eu vou reiniciar depois, tá? Qual é o último procedimento que eu vou fazer? Vou clicar aqui no Explorer. Aqui em este computador, eu vou clicar com o botão da direita do mouse. Vou vir em propriedades. Quando eu vier aqui em propriedades, eu já vou saber algumas coisas. Eu vou ver aqui o meu Windows, que o meu Windows, como eu disse para vocês, está 32 bits. Eu vou ter que formatar e botar os 64. Mas eu vou clicar aqui, ó, em configurações avançadas do sistema. Cliquei aqui. Ele tem aqui a função desempenho. Eu vou vir em configurações e vou botar aqui ajustar para melhor desempenho. Vou clicar em aplicar. Vou clicar em ok. Vocês viram que não mudou muita coisa, mas para o Windows isso vai mudar bastante. Acesso remoto aqui. Eu vou deixar desativado o acesso remoto. E se um dia vocês precisarem dar acesso remoto para alguém, vocês ativem essa opção. Ok. E ok. Está pronto. Uma otimização bem rapidinha. Bem fácil de fazer. E ajuda bastante o computador. Então, vou botar aqui para reiniciar. Ih, ele vai atualizar. Não vou botar para reiniciar. Eu já vou sair formatando e instalando o Windows. Está agorizada. Mas, então, vocês viram aqui que ficou show de bola. Fica bem rápido. Eu vou até fazer. Depois que eu... Eu vou dar uma pausa agora no vídeo. Vou fazer a instalação do Windows. Depois que eu instalar o Windows, eu vou cronometrar aqui quanto tempo vai levar para ligar. E depois eu vou cronometrar quanto tempo vai levar para ligar depois das otimizações. Aí vocês vão poder ver bem direitinho a diferença que vai dar na otimização mesmo essa máquina estando formatada. Ela dá uma diferença muito maior numa máquina que já tem todos os programas instalados, tá? Que nem a máquina de vocês, que vocês já usam há um tempão. Então, está começando a ficar lenta. Isso vai dar um up bem grande sem vocês precisarem investir em nada. Tá bom, gurizada? Daqui a pouco eu já volto com o cronômetro aí. Aguenta aí e assiste o vídeo até o final. Não esquece de ativar as notificações e se inscrever no canal. Deixa o like aí também para ajudar a gente. Aqui para finalizar. Vou mostrar para vocês a diferença da velocidade antes da otimização e depois da otimização. Como eu disse para vocês, esse computador está recém formatado, então a diferença dele percentualmente vai ser baixa. Agora, num computador que está sendo usado já há bastante tempo, a diferença vai ser bem maior, tá? Então, vamos lá. Liguei ele aqui. Apareceu na tela, larguei o cronômetro. E vamos lá. Eu vou parar de gravar só depois que o Windows ficar pronto para o uso, tá? Porque eu quero medir essa parte também do carregamento do Windows, que essa é uma parte que também demora um pouco. E a diferença principal vai ser aqui, tá? Ó, então. A princípio aqui já deu. Ó, mais ou menos, mais ou menos 37 segundos, tá? Ah, ele ainda não tinha terminado de carregar. Ó, ainda estava pensando. Estava carregando o resto das coisas, tá? Vamos botar ali, então, 40 segundos, tá? Vamos botar 40 segundos. Deixa eu zerar aqui. E agora vamos fazer a otimização, tá? Relembrando vocês, então, a primeira coisa é vir aqui e digitar segundo plano. Eu vou desativar aqui todos os aplicativos que estão em segundo plano. Vamos lá. Desativando os aplicativos segundo plano, agora eu vou vir aqui, botão direito no iniciar e vou no executar. E eu vou digitar msconfig, aperto o Enter. Venho aqui em inicialização, opções avançadas, eu vou ativar o número máximo de processadores, memória não, ok. Serviços, eu vou desativar todos os serviços que não são Microsoft. Aí, inicializar. Vou vir aqui em inicializar e vou desativar, desabilitar, né, os serviços aqui. E vou deixar só o antivírus. Como eu ainda não instalei o antivírus pago, eu estou só com o antivírus da Microsoft, então, vai ficar só o antivírus da Microsoft ativado. Então, fechei aqui, aplicar, ok, ele pediu para reiniciar, não vou reiniciar agora. Agora, o último que eu vou fazer vai ser aqui no Windows Explorer, botão direito em este computador, propriedades. Aí, eu vou vir em configurações avançadas do sistema, desempenho, vou botar para melhor desempenho, aplico, ok, ok, e fecho tudo aqui. E agora, vamos desligar ele e vamos ligar de novo. Ó, já desligou. Deixa eu ver, não, não desligou ainda. Agora desligou. Então, vamos lá. Ligar ele, esperar aparecer ele na tela. Ó, apareceu na tela. E vamos lá. Vamos esperar aqui, vamos ver, a gente está em mais ou menos 40 segundos, então, né? Olha ali. E ficou em... 18 segundos. Olha, deu uma diferença bem grande, tá? Vocês viram que deu uma diferença bem grande. Então, por quê? Porque não abriu OneDrive, não abriu um monte de coisa. Então, aqui, num computador recém-formatado, deu uma diferença de 40 segundos para 18 segundos aqui, tá? De 40 para 18 a diferença. Deu... Isso que eu desliguei aqui, o cronômetro, um pouco antes. Então, a diferença é praticamente 50% do tempo, tá? Não sei quanto que vai dar de diferença no de vocês. Mas, nesse computador, eu melhorei bastante a performance, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ative as notificações. E... Deixa o likezinho aí. Abraço. Tchau. Deus abençoe.